Oi, gente! Vamos voltar, então, com mais uma dica super legal para fazer os anõezinhos que vieram depois da Branca de Né e do Príncipe. Olha, na verdade, nós vamos falar dessa barbinha. Olha, uma barba mais longa ou uma barba mais curtinha. Vou ensinar vocês a fazerem essas duas barbas. Quem tem a barba longa, sim, é o Soneca, o Dengoso e o Zangado. O Dunga não tem barba e os outros têm a barba curtinha. E essa barbinha é um pontinho muito legal que, como sempre, você pode aproveitar em várias coisas, em vários mimos, quando você estiver tecendo seus amigurumas. Outro curtinho. Vamos lá, então? Então, olha, primeira coisa, vamos fazer 17 correntinhas, que é um tamanho suficiente para ficar aqui, olha. Fiz 17, e vou voltar tecendo a partir do segundo ponto. Então, eu vou tecer um ponto baixo. E aqui, eu já vou fazer um ponto puff, olha. Dei a laçada, vou fazer de novo, ó. Fiz a laçada, entrei no ponto e estiquei. Vou fazer isso três vezes. Uma, duas, e três. Aí, eu laço, passo tudo e faço uma correntinha aqui. Nesse próximo pontinho, eu vou fazer um meio ponto alto, olha. Laço, entro no fio e puxo, laço e passo tudo. E vou fazer de novo mais um ponto puff, com três, olha. Laço, entro no ponto e puxo, um, dois, e três. Laço, passo em tudo, faço uma correntinha e um ponto meio alto no próximo. Eu não sei se eu falei meio alto no outro. É ponto meio alto, lacei, entrei, fiquei com três, laço e passo tudo. E assim, vou até o final. Chegando aqui ao final, eu vou terminar, né, com um ponto meio alto. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha pra virar. Aí, agora, eu vou voltar a partir do meu segundo ponto, ó. Ignoro a correntinha, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um baixíssimo. Vou no seguinte, opa, faço outro baixíssimo. E agora, eu vou fazer um ponto puff novamente, olha. Laço, entro, estico, laço, entro, estico, laço, entro, estico, completei e fechei. Ó, aqui é a frente da minha barbixa. E vou de novo fazer um meio ponto alto, ó. Agora, eu quero que os pontinhos aconteçam no intervalo de cada pontinho puff aqui, olha. Então, o que é que eu vou fazer? O próximo ponto puff, eu vou pular um e vou, no seguinte, fazer meu ponto puff. Um, dois e três. Laço todo mundo, uma correntinha e um ponto meio alto no seguinte. E assim, eu vou, olha, o meu ponto puff, eu vou pular um, estiquei um, dois, três, laço, uma correntinha e um ponto meio alto no seguinte. Vou até lá no final. Tá, olha, um meio PA, pula um, agora eu vou fazer dois PBX, ó, ponto baixíssimo. Um, dois pontos baixíssimos. Vamos experimentar? Ó. Acho que já tá até bom, acho que eu vou fazer mais não. Aí, tá pronta a barbixa. Nós vamos fazer assim, então, olha, essa barbinha curta vai ser usada para o mestre, para o feliz e para o atixim. O soneca, o dengoso e o zangado tem a barba mais comprida e o dunga não tem barba. Então, eu vou fazer uma barbinha comprida aqui agora, a partir dessa, para os três, soneca, dengoso e zangado. Para fazer a barbinha comprida, olha o que a gente vai fazer. Então, aqui eu fui até a carreira três, né? A correntinha, uma, fiz uma de pipoca e a outra de ponto puff e a outra de ponto puff. Então, três carreiras. Agora, olha, nós vamos tentar fazer um, dois, três, quatro puffs. Só nesses aqui do meio, ó. Três puffs. Vou fazer três puffs. Um aqui, um aqui e um aqui. Então, nós vamos ter que andar até aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer uma correntinha. Voltar tecendo a partir do segundo. Um. Dois. Três pontos baixíssimos. Um. Dois pontos baixos. E agora, olha, eu vou fazer um ponto puff aqui, um ponto puff aqui, um ponto puff aqui, um ponto puff aqui, e vou seguir do outro lado. Começar agora com um puff aqui, ó. Um, dois, três, laço, completo meu puff, e um ponto meio alto no seguinte. Agora, eu vou pular um e fazer um puff. Então, aqui, ó, pulo um e vou fazer um puff aqui. Uhul. Um, dois, três, laço, completo, e um ponto meio alto. Agora, eu vou pular mais um e fazer outro puff. Um, dois, três, laço, e completo. Agora, mais um meio alto aqui. Fizemos os três. Agora, eu tenho que fazer esse acabamento que foi feito desse mesmo lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos e três pontos baixíssimos. Um, dois, dois, e três. Olha aqui como ficou. Nossa, a barbichinha é um pouquinho maior. Mas, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui. Nós vamos fazer uma correntinha. Voltar a partir do segundo ponto. Três pontos baixíssimos. Um. Um, dois, três. Vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer dois meio alto. Um, dois. Agora, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Para fazer o meiozinho da barbicha. Um. Dois. Agora, eu vou fazer um picôzinho, olha. Um, dois. Vou lá na base. Ó, pego essas duas linhas aqui. E faço um ponto baixíssimo para fazer o meu picô. Vou fazer mais um ponto alto pegando neste mesmo ponto. Ó, ó. Agora, eu vou fazer mais dois meio altos nos pontos seguintes, ó. Um. E dois. E para concluir, vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. E três pontos baixíssimos. Um. Um. Dois. Dois. E três. Acabei! Agora, acabei minha barbinha. Cortei aqui. Puxei. E olha só que bonitinho. Minha barbicha é longa. O arremate, eu vou ter que esconder essa linha por aqui, olha. Para dar um acabamentozinho bonitinho. Vou trazer ela até aqui em cima e vou utilizar para fixar aqui na lateral, na cabecinha dele. Só que eu não vou prender nesse mocinha aqui, porque esse mocinha é o Feliz e o Feliz tem barba curta. Então, agora você pode montar toda a sua historinha. Com a branca de neve, o príncipe e os anãozinho. E esse pontinho aqui que eu ensinei para vocês, dá para você aproveitar em várias outras situações. Em vários outros amigurumos. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte, inscreve-se no canal, compartilhe. E deixe seu comentário, porque assim eu fico sabendo onde eu posso melhorar para trazer mais vídeos legais para vocês. Até a próxima. Agora, o encerramento da barba. Eu esqueci o nome dos anõezinhos que tem barba longa. Então, vou ter que parar aqui. Peraí, agora eu lembrei. Príncipe. Essa para você fazer... Assim está ficando minha barbicha, olha. O segundo ponto... Opa! Aqui fica duro, porque é baixíssimo em cima de baixíssimo.